Aqui, nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Sem cenas de casos de amor Garçom, no bar todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste a atenção, por favor Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar Deixa em pedaços meu coração E pra matar a tristeza Só metade mais Quero tomar toda comida e agar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom, eu sei que eu tô enchendo o saco Mas todo bebê fica chato Valente e devido a razão Garçom, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe presto atenção Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza Só metade mais Quero tomar toda comida e agar Se eu pegar no sono Me deite no chão 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 Me deite no chão